Alá, maná, cá, ré, maná, cá, ai, comê, né, pra, xô, maná, cá, ô, né, maná, cá, riqui, tiqui, 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 ô, alá, maná, cá, xô, ô, Você sente, amado, vontade de profetizar, é Deus que te usa assim, tu és raza, escolhido de Deus, alá, ikô, maná, cá, xô, maná, cá, xô, mané, cá, ô, ii, 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 ii A maga subitada, de quem é, esta obra está, o coraco, esta obra, a lama na casa subitada, de quem é, o arluia, esta obra é direito. Cadê a espuma pentecostal? A maga subitada, maga subitada, de quem é, esta obra é direito. A maga subitada, maga subitada, maga subitada, de quem é, esta obra é direito. A maga subitada, maga subitada, maga subitada, de quem é, esta obra é direito. A maga subitada, maga subitada, maga subitada, A maga subitada, maga subitada, maga subitada, maga subitada, maga subitada, de quem é, esta obra é direito. A maga subitada, 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 E aí 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 RIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIK E aí Tinha tinha Vem cá geto tiriti tiriti re re ma da re e e e re Amém. Que, 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 ti, 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 ti Amém. Re ma 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amamanaqa, shuapa, re-pe-pe-ma-naka, amamanaqa, amaii... Amamanaqa, re-manaka, amamanaqa, re-pe-pe-ma-naka, shuapa, amamanaqa, re-manaka, surika naaya, be-ây-vi-shaghi, em nosso nele, munezak safe, amamanaqa, shuapa, re-pe-pe-pe, amamanaqa, shouapa, amaii... Amamanaqa, shuapa, le-mei... A palavra do Senhor No evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 24 Esse meu filho estava morto Mas hoje é que é meu Malaca, malaca Malaca, malaca Malaca, malaca Malaca, malaca Malaca, malaca Eu pego de vida nesta noite Os mortos não podem glorificar o Senhor Malaca, malaca Os mortos não se alegramar Malaca, malaca Os mortos não se atreveram Malaca, malaca Malaca, malaca Que tem uma igreja viva Que glorifique e exalte O nome do Senhor Malaca, malaca Quem é que está viva Quem pode glorificar Quem pode mandar glória Vai-se no Brasil A bagulho de amanhã Eifici Difici 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 Difici